Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvida, gente. Eu peço encarecidamente que vocês vejam essa resenha até o final. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar passados, indignados, igual eu fiquei. Então, vou falar aqui, gente, sobre um casal que eles têm dois canais. O YouTube já tinha me recomendado os vídeos deles, mas eu nunca tinha tido interesse, né? Mas uma das quatro meninas me chamaram lá no direct e pediu resenha, né? Pediu resenha sobre ele. E eu tive que passar dois ou foi três dias colhendo informações, vendo os vídeos, pra poder fazer essa resenha. Porque eu não costumo, gente, eu não faço resenha baseada em comentários. Eu tenho que ver pra poder tá resenhando. Então, gente, o nome do canal desse casal é Cão Nutrela, né? Nutella. E Cães em Nossa Vida. É o dono do canal, gente, é o Isaac. Ele e a mulher dele são um casal que dizem que gostam de animais. Mas, na verdade, eles não gostam, não gostam. Porque quem gosta, cuida. E cuida direitinho. Não pega animais apenas pra ter visualizações, né? Pra ganhar dinheiro em cima deles, que é o caso desse casal. Lembrando também, gente, que esse casal eles não trabalham. Ele vive somente da renda do YouTube. E só ressaltando pra os adoradores que virem aqui no nosso canal, que eu só vou resenhar o que eu vi ali. E vou dar a minha opinião. Por quê? Porque vivemos em um país livre. E se a pessoa não quer ser resenhada, simplesmente não se exponha. E nem use a imagem de seres inocentes, né? Pra ganhar din din em cima disso. Pra dizer que é bom e, na verdade, não é. Vamos começar por partes, gente. Tem um cachorrinho, né? Que o nome dele é Simão. E que esse Isaac saiu no sol pegando fogo pra dar uma volta com os cachorros. E o cachorro Simão, gente, ele tava agonizando, sabe? Agonizando. Passou oito minutos e meio, o Simão no desespero total, gente, pra respirar. Sabe? E eu vi na hora, gente, o bichinho ter um ataque cardíaco, né? E esse Isaac, que é o tutor do Simão, ele simplesmente, ele não se preocupou em correr pra emergência, né? Não. Ele simplesmente pegou o celular e gravou oito minutos e meio, o cachorrinho agonizando por causa do calor e do sol. E tá nítido que aquele bichinho, gente, ele deve ter algum problema, né? E o cara vai se preocupar apenas em ganhar dinheiro em cima disso. E quando as pessoas comentaram, ele veio xingar todo mundo, sabe? Veio dizer que tava fazendo aquele negócio e rodando pras pessoas, sabe? Com o maior desaforo e arrogância do mundo. A verdade dói, né, seu Isaac? Mas ela tem que ser dita. Tem que ser dita. E outra coisa, quem ama animais, lá vai lembrar, gente, de pegar uma câmera pra gravar pro YouTube. Ah, me poupe, se poupe, nos poupe. E o mais interessante é que os alienados, né, ficam lá defendendo e achando maravilhoso. Sendo que aquele pessoal ali não gosta, gente, de animal. Quem gosta não vai ver o bichinho agonizando daquele jeito e simplesmente não fazer nada. Aí eu te pergunto, Isaac, qual foi o propósito de tu postar esse vídeo? Claro que foi ganhar dinheiro, né? E depois que as pessoas falaram, veio com mil pedras na mão. Gente, aí eu fico me perguntando, sabe? Qual é o propósito mesmo que ele diz que ama animais, né? De filmar o desespero do animalzinho ali? Eu confesso pra vocês, gente, como eu amo animais, que vocês sabem, vocês que me acompanham sabem, Eu fiquei extremamente triste, dolorida com aquilo que eu vi, sabe? Não era nem pra estar aqui na plataforma um vídeo daquele. E outra coisa, gente, se quer passear com o bichinho, dá uma volta quando o sol não estiver quente, né? A tardinha, mas não. O cara fez tudo isso, né? E outra coisa, deixa eu ressaltar aqui, ele gosta de receber dinheiro, né? Usando a imagem dos bichinhos. Ele podia, pelo menos, pegar uma parte desse dinheiro, contratar um plano de saúde pros animais, né? Ou então guardar um dinheirinho quando precisasse, levar-se no veterinário, né? Porque negligência com animais é crime, ou será que ele não sabe? E lembrando, gente, que eles inventaram, né, de criar gatos, né? E simplesmente os gatinhos estão morrendo um por um. Que estranho, né, gente? O animalzinho morrer em curto tempo. Ou será que tá com alguma doença e tá pegando nos outros gatos? E ele não toma nenhuma providência? Porque é estranho, gente. E o pior de tudo, gente, é que tem pessoas, né, os adoradores, os cegue-trouxas, que colocam ele lá no pedestal como se ele fosse um protetor, sabe? Como se ele fosse uma pessoa que realmente gostasse de animais. E o que eu vi não foi isso. Eu não vi ali um cara que gosta de animais. Eu simplesmente vi um casal que... ele é extremamente grosseiro, sabe? É... Bocil, né? Uma pessoa extremamente bocil. Gente, eu que inventei esse nome, gente, sabe? É Bocal com Invencil. Acho que vocês entenderam, né? E criaram um canal pra não trabalharem, pra usarem a imagem dos bichinhos. Mas se pelo menos, gente, tratassem os bichinhos bem, tivessem assistência, né? Mas não tem. É... Gente, é surreal uma coisa dessas. Eu tenho vontade de dizer um monte, mas infelizmente eu não posso. Por quê? Porque o YouTube veta o nosso vídeo. E outra coisa, gente, uma das meninas me mandou um vídeo aonde o gatinho doente e ele... e ele pega pelo rabo, sabe? O gatinho. Ô, gente, mas doeu demais meu coração com isso. Isso o YouTube não veta, né? Isso o YouTube não veta. Lembrando, gente, que depois desse vídeo, né? A gatinha... a gatinha morreu. Pois é, gente. E ele ganha dinheiro, sabe? Em cima dos bichinhos. E simplesmente, como eu falei no meio do vídeo, né? Ele não tem coragem de levar os animais no veterinário. Não tem, né? Como o cachorro Simão, os gatinhos, entre outros. Gente, é surreal. É um absurdo, sabe? Isso não é... não é coisa que se faça. Isso... eu fico até sem palavras. Vi o vídeo também, aonde o Isaac, né? Diz um monte pras pessoas que falaram sobre os cachorros, sobre o cachorro Simão, né? Aonde as pessoas ficaram indignadas com o que ele fez com os bichinhos. Ai, ai, gente. Ele simplesmente abriu um vídeo dizendo um monte de coisa, um monte de baboseira, sabe? O cara faz a merda e se acha o último biscoito do pacote. Teve uma das meninas que disse em Gordinha, você vai fazer esse vídeo, mas ele vai surtar. Eu não tenho medo de surto de ninguém, não tenho. Principalmente porque eu estou resenhando o que está lá no vídeo, né? O que está lá no vídeo. E quem fala a verdade não merece castigo. E, gente, há tanta coisa pra resenhar sobre esse canal, tanta coisa, que eu acho que daria um vídeo assim de 30 minutos, assim, tranquilo. O cara se expõe na internet, né? E depois vem abrir vídeo esculachando com as pessoas. E ainda fez um comentário extremamente desnecessário, né? Sobre pessoas gordas. É complicado, gente. Esse pessoal muito complicado. E outra, né? Como ele falou que caga e anda pros cegue trouxas, tá muito preocupado com...